Olá, pessoal, seja bem-vindo à 13ª rodada de análise da pesquisa BTG-FSB. Faltam apenas mais duas rodadas até o primeiro turno e em havendo o segundo turno teremos mais três rodadas. Conto com excelente companhia hoje de Marcelo Tokarski, que é o responsável pela pesquisa, diretor da FSB. Seja bem-vindo, Marcelo, tudo bem com você? Olá, Amanda, é um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente debater um pouco a corrida eleitoral. É isso aí, olha, essa rodada está especial porque hoje está conosco também Murilo de Aragão, que é CEO da Arco Advice, cientista político e também muito conhecido do nosso público. Bem-vindo, Murilo, que bom falar com você. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, Marcelo, um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. E eu, Amanda Klein, jornalista especializada em política, que vocês já conhecem. Vamos nos aprofundar no detalhamento dessa pesquisa FSB, décima terceira rodada, como eu disse, e os números do primeiro turno são os seguintes. 41% das intenções de voto para Lula, 35% para Bolsonaro. Lula oscila negativamente mais uma vez, vai de 42% para 41%, um pontinho para baixo. Bolsonaro oscila positivamente um pontinho, 34% para 35%. Essa boca do jacaré vai fechando um pouquinho mais. Oito pontos de diferença entre os dois principais colocados na semana passada, seis pontos de diferença nessa rodada, e há também os números do segundo turno. Já passo a palavra para o Marcelo, para perguntar principalmente, Marcelo, se a gente pode encarar esse cenário como um cenário de estabilidade ou se é melhor a gente olhar o filme e perceber que muito lentamente essa boca do jacaré, como se fala em pesquisas, vem fechando e aproximando cada vez mais os dois principais adversários. Vamos lá, Amanda. Eu acho que é justamente essa a leitura. A gente tem duas leituras. Uma leitura do curto prazo, que é uma oscilação. Pós-7 de setembro, na comparação com o pré-7 de setembro, uma pesquisa e outra, a gente tem uma oscilação, todo mundo variou só dentro da margem de erro. Tanto Lula para baixo um ponto, como Bolsonaro para cima, Ciro um ponto para cima, Simone Tebet também para cima, mas todas oscilações dentro da margem. Agora, quando a gente olha o filme de médio prazo, o que a gente tem visto é Bolsonaro, mais ou menos estável ali nesse patamar que ele tem hoje. Se eu for pegar aqui as últimas cinco semanas, que é um prazo longo para esse momento que a gente está da campanha, Bolsonaro sempre ficou ali entre 34 e 36 e agora tem 35, mas Lula não. Lula tinha 45%, ficou com 45, aí depois oscilou para 43, para 42, para 41, o que indica uma leve tendência aqui de perda de votos do líder das pesquisas, Luiz Nácio Lula da Silva. Com isso, a diferença entre os dois, que já chegou a ser de 12, 13 pontos, vem caindo gradativamente e está hoje em seis. Vale lembrar até para a gente olhar um pouco de eleições passadas, Amanda. O Lula, no seu melhor momento, a sua melhor eleição, por assim dizer, foi a eleição de 2006. Ele era candidato à reeleição, ele tinha uma aprovação no patamar de 80% de ótimo e bom no seu governo, não conseguiu vencer a eleição naquele primeiro turno, teve que disputar o segundo turno e ele teve, na ocasião, até estava consultando aqui esses dados hoje, para ficar bem fresco na cabeça, ele teve 37% dos votos totais em primeiro turno, chegando a 46% dos votos totais, considerando o total do eleitorado, em segundo turno. Então, faz um certo sentido, Lula está mais próximo do patamar de 40 do que do patamar de 45%, até porque, se a gente for olhar, que naquele momento, aquilo foi pós-mensalão, mas antes de todas as denúncias da Lava Jato, por exemplo, onde ele teve um desgaste muito grande da sua imagem. Agora, se no primeiro turno o jacaré está apertando um pouquinho, no segundo turno a gente não tem visto esse movimento. Os dois oscilaram para baixo, também no limite da margem de erro, que é de dois pontos. Lula tinha 53 a uma semana, foi para 51, Bolsonaro tinha 40, foi para 38. A diferença se manteve, ela se mantém há algumas semanas já, em 13 pontos. E por que isso tem acontecido? Porque a maior parte do eleitorado de Ciro, de Simone, Tebet e dos outros candidatos, que tem crescido aí no agregado das suas intenções de voto, a chamada terceira via, eles não cresceram o suficiente para romper a polarização, mas eles têm crescido constantemente nas últimas semanas. A maioria desses eleitores migra para Lula no eventual segundo turno, na simulação de hoje. Claro, a gente tem que acompanhar nas próximas três semanas até a eleição como é que vai dar essa onda, se o Bolsonaro vai continuar encurtando essa diferença, porque isso pode também mexer ali com o humor do eleitor em relação ao segundo turno, que hoje é um cenário muito provável. Lula hoje tem 44% dos votos válidos, está bem distante ali de uma possibilidade de vitória em primeiro turno. Então o cenário, a gente tem as duas leituras, Amanda, a gente tem no curto prazo, semana a semana, a gente tem um cenário de alguma estabilidade e nada mudou demais após o 7 de setembro, mas o que a gente tem visto no médio prazo é o encurtamento da vantagem que Lula tem sobre Bolsonaro no primeiro turno, Amanda. Murilo, vou pegar dessa deixa aí do Marcelo, ele mencionou o 7 de setembro e é óbvio que o presidente Bolsonaro deu uma demonstração inequívoca de força, arrastando multidões para as ruas, principalmente nessas três principais cidades em que houve atos, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Por que na sua leitura, na sua visão, Murilo, você que é um observador, um espectador privilegiado e até um protagonista de tantas eleições, desde a redemocratização, de todas elas, desde a redemocratização, por que essas manifestações de 7 de setembro não vêm se traduzindo em votos ou em aumento de votos para o presidente Bolsonaro? É a pergunta até porque, além da pesquisa da FSB, o Datafolha já havia indicado o mesmo cenário na sexta-feira e essa confusão, por que na narrativa bolsonarista eles dizem, olha, esse é o Datafolha, o Datafolha está errado, o que vale é essa demonstração de manifestações nas ruas. Eu queria até que você explicasse um pouco para o nosso telespectador, para o nosso internauta, qual a diferença entre o que demonstram as pesquisas e essas multidões que o presidente arrasta para as ruas, que é o feito dessa mobilização, ele é um grande mobilizador de massas. Amanda, é uma questão complexa, porque o presidente Bolsonaro tem um apoio mobilizado e o Lula tem um apoio desmobilizado, ele perdeu o Lula e o PT a capacidade de mobilizar multidões, até mesmo porque, com o empobrecimento das estruturas sindicais, ele já não tem aquela capacidade de organizar tantas pessoas. E muito do apoio ao Lula, e que se atribui até mesmo à sua liderança, é o fato de haver uma significativa rejeição ao presidente Bolsonaro. E como essa eleição é uma eleição de rejeição, de rejeição pessoal, diferente da eleição passada, quando existia uma rejeição institucional ao jogo político, à política como um todo, hoje a rejeição se concentra contra o presidente Bolsonaro e o Lula se beneficia. Agora, o curioso é que o core, o centro do apoio de Bolsonaro, é muito forte, se mobiliza e tem capacidade na reta final da eleição de fazer uma diferença, sim. Isso aí é importante. Então, há essa discrepância hoje no chamado data povo, que é a mobilização que o Bolsonaro consegue trazer às ruas, que é expressiva e com os resultados das pesquisas. E também, como tem pesquisa para todos os gostos, aí existe também, a gente tem que trabalhar um pouco na média das pesquisas para chegar a um número razoável. Agora, eu concordo com o que o Marcelo disse, que há uma tendência de encurtamento nas decisões, na diferença entre Bolsonaro e Lula. O que eu noto, e também acompanhando outras medições, é que há uma dificuldade do Lula subir muito acima dos 44, 40, 45, dependendo da medição. Ou seja, ele parece ter chegado a um teto e o Bolsonaro consegue subir pouco, mas sobe. Então, isso pode, daqui a pouco, fazer uma diferença. Mas, certamente, aponta para a eleição de segundo turno. Amanda. Marcelo, por essa pesquisa, dá para a gente identificar onde tem acontecido, principalmente, esse crescimento do Bolsonaro? Porque houve, primeiro, um grande salto entre os evangélicos, por exemplo. Mas, entre os beneficiários do Auxílio Brasil, acho que essa pesquisa volta a mostrar que o Lula ainda cresce entre os beneficiários do Auxílio Brasil e também entre quem não recebe o Auxílio Brasil, mas é indiretamente relacionado a quem recebe. Que fatias do eleitorado, em que regiões do país, tem se dado essa melhora pequena, lenta, mais constante do presidente Bolsonaro? E também naquele eleitorado em que ele é mais fraco ou mais frágil, por exemplo, o eleitorado feminino, ele vem conseguindo alguma vantagem ou não? Olha, Amanda, é importante a gente falar disso, né? Assim, basicamente, a diferença, o terreno que o Bolsonaro tem conseguido ganhar, paulatinamente, e numa velocidade mais baixa do que a sua campanha, pelo menos, acreditava, tem sido basicamente no Sudeste. Embora os dois, tecnicamente, estejam empatados no Sudeste, quando a gente olha os dados segmentados da pesquisa, há três semanas o Bolsonaro aparece na frente do Lula, então a gente pode dizer que ele ultrapassou o Lula na região Sudeste. Mas por uma diferença pequena. Só para a gente ter uma ideia, a vantagem que o Bolsonaro adquiriu hoje na região Sudeste, e a gente está falando aqui de uma região que tem 43% do eleitorado brasileiro, isso garante uma vantagem para o Bolsonaro de 1,2 ponto percentual no eleitorado total, no país todo. A questão do Bolsonaro tem sido no Nordeste, onde ele continua com uma desvantagem muito grande em relação ao Lula, dados bastante estáveis variando ali dentro da margem de erro, a região Nordeste tem 26% do eleitorado, mas o Lula coloca uma vantagem, nacionalmente falando, só levando em consideração a votação do Nordeste, de 9 pontos percentuais. E aí o Bolsonaro tira esses três pontos para encolher a diferença para os seis que a gente vai ver na pesquisa, ele tira no Sudeste 1,2 e tira o restante nas outras três regiões. Então o Bolsonaro tem crescido no Sudeste, no eleitorado mais de classe média, ele não tem conseguido avançar na baixa renda, o que parece pelas pesquisas, e aí todas, não só a nossa, mas todas, obviamente a gente acompanha todas as pesquisas, é que o efeito, por exemplo, da gasolina para o eleitorado de classe média foi muito mais efetivo para o Bolsonaro em termos de voto do que o Auxílio Brasil, por exemplo, na baixa renda, até porque na baixa renda menos de um terço dos eleitores de baixa renda são beneficiados pelo auxílio. Ou seja, a gente tem dois terços, um pouco mais, de eleitores que são de baixa renda hoje, que boa parte deles em 2020 receberam o auxílio emergencial e hoje não recebem o Auxílio Brasil. Ou seja, para esse eleitor de baixa renda, na comparação com 2020, a vida até piorou um pouco. E a gente tem visto, por todas as pesquisas, de que o Bolsonaro não ganhou votos em função da aprovação da PEC e do pagamento do Auxílio Brasil. A gente teve o primeiro pagamento, por enquanto, o segundo deu uma atrasada agora, mas deve ser paga, a segunda parcela de R$ 600 deve ser paga até o dia, até antes da eleição. Aí, entre o primeiro e o segundo turno, a gente terá o terceiro pagamento. Isso pode ainda ter algum efeito. E tem uma outra leitura também que a gente precisa ver, é impossível medir isso, mas que talvez, sem o auxílio de R$ 600, a situação para ele na baixa renda estaria ainda pior do que está hoje. Então, talvez ele não tenha ganhado mais votos, mas ele também tenha deixado de perder votos nesse segmento. E numa eleição que tende a ser muito parelha, a gente tem visto essa diferença encurtar, cada voto conta, porque cada ponto ali é bastante importante. E o que o Bolsonaro está tentando fazer na sua campanha é desgastar a imagem do Lula. O Murilo falou da eleição de rejeições, e é muito assim. O eleitorado costuma sair de casa no primeiro turno para tentar eleger quem ele quer, e no segundo turno para derrotar quem ele rejeita, quem ele não gosta. E a gente tem visto a rejeição dos dois crescer devagar. A do Bolsonaro, se a gente pegar aqui a pesquisa, por exemplo, de um mês atrás, divulgada em 15 de agosto, a do Bolsonaro era 54, foi subindo 55 e agora está em 56. A do Lula era 44, foi para 45, para 46, para 47. Ou seja, os dois têm crescido a rejeição, a campanha, eles estão apanhando de todos os candidatos, e um está tentando desgastar o outro. Agora, a rejeição do Bolsonaro está sempre em torno de 9, 10 pontos acima do Lula. A gente está falando aí de 15 milhões de pessoas que rejeitam o Bolsonaro e que não rejeitam o Lula. E são esses eleitores que estão a maior parte. Tem uma parte no Nordeste, mas estão a maior parte. No Sudeste, são eleitores de classe média, tem muita mulher nesse eleitorado. São os eleitores que vão definir aí para onde a eleição vai caminhar nessas próximas três semanas. Murilo, você acha que dá tempo para vencer essa rejeição? Esse é um indicador a qual todos nós temos que ficar atentos nas análises de todas as pesquisas? Porque parece que a campanha do presidente Bolsonaro tem focado em dois pilares principais. Um é a melhora da economia, que é efetiva, e a melhora da sensação econômica. E aí eu acho que a gente entra nesse eleitorado de dois a cinco salários mínimos e mais de cinco salários mínimos do Sudeste, que tem respondido positivamente e mudado o voto para Jair Bolsonaro. E também tem esse pilar de reativar o antipetismo, de ligá-lo ao comunismo, de lembrar os casos de corrupção do PT. Você acha que essa estratégia é eficaz? Quer dizer, ela terá força de virar esse jogo? Porque a verdade é que, estando em segundo lugar, o Bolsonaro joga agora contra o tempo. Ele precisa reverter isso. É verdade, Amanda. A questão central, na minha opinião, é, como o Marcelo disse, é o Nordeste. Não houve o efeito esperado do Auxílio Brasil e, com isso, ele continua perdendo significativamente no Nordeste e ele precisa encurtar essa diferença. Ele não pode perder de muito no Nordeste para ganhar. Como ainda virão duas tranches do Auxílio Brasil nas próximas semanas, uma em agora, em setembro, de 9 a 22 de setembro, que se paga o Auxílio Brasil e depois, em outubro, é possível que se consiga ter algum resultado, acompanhado também do efeito demonstração e do efeito econômico também do preço dos combustíveis, da deflação. Agora, há também um fato é que ele precisa, o Bolsonaro, reduzir a sua rejeição junto ao eleitorado feminino e junto ao eleitorado jovem. Então, dois pontos críticos para ele. E reforçar a sua liderança junto ao eleitorado mais velho. Ora, é possível sim, porque, como essa é uma eleição muito pegada, é uma eleição de narrativas muito agudas, onde ambos os candidatos têm, vamos dizer, vários momentos em que essas narrativas causam rejeição de lado a lado. Ou seja, não é ali um candidato paz e amor contra um candidato mais agressivo. Ambos tentam ser paz e amor, mas ambos também são agressivos. E, muitas vezes, as narrativas que ambos colocam aumentam a sua respectiva rejeição. O que eu vejo, e a gente tem que observar, é que a aprovação do governo Bolsonaro, em se considerando a aprovação regular, ela supera os 45%. Então, em tese, ele pode chegar a 45% se tivesse um efeito muito positivo nas suas atitudes. Hoje, ele tem uma aprovação um pouco acima de 30% positiva. Então, isso é bom, ótimo e bom. Ele chega a 30%. Então, isso, ele terá que trabalhar, sobretudo, nesses bolsões de resistência para poder almejar uma virada no segundo turno, ou mesmo um empate no primeiro turno. Amanda. Marcelo, eu fico imaginando hoje que, para o Bolsonaro ganhar, ele precisaria não só crescer entre os eleitores de Ciro e Tebet, quando a gente faz esse ensaio, essa prospecção de segundo turno, a gente percebe que grande parte do eleitorado, tanto do Ciro quanto da Simone, a maioria migra para o ex-presidente Lula. A gente estava até se falando mais cedo, você me disse que, de grosso modo, a gente pode entender que de cada quatro eleitores que votam em outros candidatos no primeiro turno, três preferem o Lula no segundo turno. O Bolsonaro sobe, acho que, três pontos do primeiro para o segundo turno, ele tem um teto baixo, e o Lula sobe nove pontos, não é isso, Marcelo? No primeiro e do segundo turno, de onde poderiam vir esses votos que faltam a Jair Bolsonaro? Ele precisaria roubar votos do Lula? Você acha que essa marolinha que começa a se anunciar no Sudeste, melhor dizendo, dessa pequena vantagem para o presidente Bolsonaro, embora ainda dentro da margem de empate técnico, pode crescer e virar uma onda? O que precisaria para acontecer isso? Olha, Amanda, é o que você colocou, né? O Bolsonaro tem uma desvantagem no segundo turno hoje muito grande, porque os eleitores de outros candidatos preferem, na hora que são confrontados com uma simulação de segundo turno, ter muito mais gente preferindo o Lula do que o Bolsonaro. Então, ele vai precisar, acho que ele vai ter que jogar nos dois campos aí. Ele vai ter que tentar convencer o eleitor de Ciro, de Simone, de que ele é uma melhor opção, e ele vai ter também que, provavelmente, desidratar o Lula, porque se a gente olhar para o cenário de segundo turno, 51 a 38, são 13 pontos. No segundo turno é um cara-cara, aí não tem mais terceira via, é uma batalha de rejeições. O eleitor, ele tem o eleitor convicto dos dois lados, e como o Murilo falou no começo, tem o eleitor do Bolsonaro, que é bastante convicto e bastante mobilizado, e tem o eleitor do Lula, que é tão convicto quanto, os dados da pesquisa demonstram isso, 89% dos eleitores do Bolsonaro dizem que não mudam mais de voto, o do Lula é muito próximo, 86%, mas o Lula também tem um eleitor mais silencioso, que é o eleitor que declara voto nele, mas que não veste camisa, não põe adesivo no carro, não vai para a rua fazer manifestação, porque também não está tão empolgado assim. Talvez preferisse um outro candidato, mas enxergue em Lula um candidato com condições de derrotar aquele que hoje esse eleitor acha que deve ser derrotado, por conta da alta taxa de rejeição que o presidente Bolsonaro ainda mantém. Então, ele vai ter que tentar tirar voto desses dois. E aí eu acho que no eleitor de terceira via, ele pode investir bastante nisso no Sudeste, porque o Lula já tem uma votação histórica no Sudeste e ele não tem mais muito para onde crescer no Sudeste, eu acredito. Pelo contrário, várias pesquisas estaduais, e aí olhando principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que juntos aí tem cerca de 41% do eleitorado, a diferença vem curtando, Bolsonaro em algumas pesquisas já passou o Lula no Rio, em outras ainda não, mas em São Paulo e em Minas o Lula está na frente ainda, mas muito próximo em São Paulo já. Agora, a chave para o Bolsonaro é tentar atacar o eleitor do Lula para conquistar uma parte desses eleitores do Lula no Nordeste. Essa ampla vantagem que o Lula tem no Nordeste hoje é o que está garantindo essa folga que o Lula tem no segundo turno. Então, o Bolsonaro tem esse duplo desafio, que é tentar dialogar com o eleitor de terceira via, e aí vamos pensar que uma parte desse eleitor, principalmente o eleitor da Simone, que vem conquistando o voto de mulheres que rejeitam os dois candidatos, dificilmente talvez hoje migraria para o Bolsonaro, então ele tem essa dificuldade. O eleitor do Ciro, por uma natureza, a maior parte, tende a votar no Lula no segundo turno. Agora, então, por tudo isso, ele vai ter que tentar desgastar a imagem do Lula, seja para afugentar esse eleitor que hoje está migrando para o Lula no segundo turno, esses eleitores repensarem a sua decisão, mas também para tentar tirar a volta do Lula. Lembrando que essa diferença de 13 pontos aí hoje, na prática, é uma diferença de 6,5, porque no segundo turno, cada voto que se tira do adversário é jogo de basquete, né? Cada sexto é de dois pontos, não é só um gol ali que vale um ponto. Então, ele vai ter que fazer isso também no Nordeste. É por isso que eu chamo muito a atenção para esses dois territórios, sem querer desmerecer as outras regiões, onde o Bolsonaro está muito consolidado na região Sul, tem uma vantagem folgada ali já no primeiro turno, e nas regiões Norte e Centro-Oeste, no agregado, os dois hoje aparecem empatados, o Bolsonaro tem uma vantagem no Centro-Oeste, né? Onde o agronegócio é muito forte e o agronegócio apoia bem mais o Bolsonaro, tem apoiado bem mais o Bolsonaro do que no Lula, mas na região Norte, onde a renda média é mais baixa, etc., o Lula consegue equiparar o jogo no agregado das duas regiões. Então, assim, são nesses dois campos, é Sudeste e Nordeste e acredito que o Lula, o Bolsonaro, desculpa, vai ter sim que tentar desgastar o Lula, porque se o Lula, ele só atrair uma parte dos eleitores de Simone sem tirar voto do Lula, a situação fica bastante complicada para o Bolsonaro. Murilo, eu vou fazer a pergunta para o Murilo, Murilo Marcelo, vou pedir, enquanto isso, se você conseguiu olhar nos seus dados consolidados, só para a gente ter uma ideia matematicamente, já que o nosso público deve gostar muito de estatística e matemática e tal, público do mercado, se você conseguir trazer para a gente os dados de 2018, para a gente ter ideia da frente que o Bolsonaro precisaria abrir, da frente que ele teve em 2018, no Sudeste principalmente, saber a diferença dele em relação a Haddad, no Nordeste, que você falou que hoje é o baixão, é a fortaleza do ex-presidente Lula, para a gente fazer mais ou menos esse cálculo de quanto o Bolsonaro precisaria avançar, se isso for fácil para você resgatar esses números, te agradeço muito. Enquanto isso, Murilo, pergunto o seguinte, aí já da sua experiência política, conversávamos um pouco antes de entrarmos no ar, sobre todas as eleições que você acompanhou e viu com detalhe, desde Tancredo Neves, desde a época da redemocratização até hoje, nesse estágio da eleição, o que indica? É muito difícil tirar o favorito, hoje, se o Lula venceria tanto no primeiro quanto no segundo turno, faltando, sei lá, 20 dias para o primeiro turno, qual a dificuldade de inverter esse jogo? O que a história nos conta? Amanda, a história indica que quem lidera em julho termina se elegendo o presidente da república. A única vez que isso foi contrariado, basicamente, foi na eleição de Fernando Henrique Cardoso por causa do plano real. Agora, essa eleição é completamente diferente. Aliás, as eleições, cada uma delas tem particularidades, características muito específicas e essas características podem reverter as tendências postas. Por exemplo, quando ocorre a facada em 2018, a tendência era a vitória do Bolsonaro. O evento veio apenas reforçar uma tendência, que já aposta. Agora, o que acontece? A gente tem que olhar bem o seguinte, como disse o Marcelo, 13 pontos de diferença são 6,5 para lá, 6,5 para cá. Quer dizer, não é uma grande diferença. Além do mais, em sendo uma eleição de rejeição, ambos os candidatos vão atacar os pontos fracos dos outros. Isso é óbvio. Agora, o que fica importante de ser observado? O primeiro ponto é que a propaganda eleitoral no segundo turno será igual. O tempo é igual, dividido entre os dois. O segundo aspecto, os telhados de vidro, em sendo uma eleição de telhados de vidro, onde os candidatos vão ficar jogando pedra e tijolo no telhado do outro, A questão que se coloca é que o Bolsonaro tem sido muito mais desgastado com relação às questões que ele é acusado do que o Lula. O Lula, de certa maneira, ele trafegou nesse ano como se disputasse uma corrida em que ele fica esperando alguém se qualificar para ir disputar com ele a reta final. Ele não estava na pista. Ele poucas vezes foi submetido a um desgaste muito grande. Talvez o maior deles foi no próprio debate, quando indagado sobre a questão da corrupção. Então, o que eu vejo é que, olhando a tradição, a tradição aponta o Lula como um favorito. Agora, como as eleições no Brasil mudaram bastante a partir das mudanças de regras em 2014, a partir da Operação Lava Jato, o próprio financiamento de campanha, o papel das redes sociais, a interação das redes sociais com a imprensa, enfim, tudo isso trouxe um tipo de campanha diferente. E existe até um aspecto que devemos destacar, que o Lula perde a eleição de 2018. A eleição de 2018 está faltando na experiência de vida do Lula, que ele não podia disputar, e foi uma eleição muito diferente das outras eleições. Essa eleição não é tão diferente como foi a eleição de 2018, mas ela não é nada igual às eleições passadas. Ela é uma eleição diferente. E, por isso, a tradição pode ser revista, em especial pelo fato de que ambos os candidatos têm um telhado de vidro grande, vão ser alvejados de toda maneira, e a propaganda eleitoral e as redes sociais vão ter um papel importante, e a propaganda eleitoral é igual para ambos. Então, nós vamos ver um show de horror aí no segundo turno, em termos de acusações de lado a lado. E isso é que vai decidir as eleições, Amanda. Até uma radicalização, uma violência política, né, Murilo? Eu acho que isso tem nos preocupado bastante. A gente já vê duas mortes já aconteceram desde o início dessa campanha, pré-campanha eleitoral, né? Quer dizer, a gente ainda fica com medo de algo assim acontecer. Agora, aliás, estaremos atentos hoje à noite, vai ser... Você falou do Lula, que foi mal no debate, e foi mesmo, né? Eu acho que foi um dos piores momentos, se não o pior dele, dessa campanha. E hoje à noite tem entrevista, já fazendo propaganda aqui, tem entrevista para o William Vá, que o Murilo conhece bem também, é o exímio entrevistador, e vai ter entrevista hoje à noite do Lula à CNN. Acho que vai ser interessante, mas um momento interessante de ver como ele se comporta. Será uma entrevista de fôlego, tem uma hora. Será muito interessante assistir, acho que às oito da noite, algo assim. Depois da nossa live. Então, o pessoal pode sair da live e acompanhar na CNN. Agora, Marcelo, você conseguiu levantar alguns desses números, assim, para a gente fazer uma comparação de 2018 para cá, para ter uma noção matemática de quanto Bolsonaro precisa avançar se quiser ganhar a eleição? Amanda, vou fazer uma comparação aqui com o segundo turno, que foi ali, né, o extremo entre PT e Bolsonaro em 2018, que eu acho que diz muito sobre o que a gente está vendo agora. Quando a gente pega Sul, Norte e Centro-Oeste, a gente tem mais ou menos o quadro de hoje, muito parecido. Os dois empatados no Norte, Bolsonaro com uma vitória razoavelmente folgada no Sul e no Centro-Oeste. No Nordeste, para a gente ter uma ideia aqui, em termos de votos válidos, no segundo turno de 2018, foi 70 a dar de 30 a Bolsonaro. Hoje, nessa nossa última pesquisa, em primeiro turno, a comparação não é perfeita, mas projetando para o segundo turno é o que daria, seria 60 a 22, ou seja, a diferença que o Lula tem hoje no Nordeste está parecida com a diferença que o Haddad teve no Nordeste. Então, a chave é para o Sudeste. Por quê? O Bolsonaro teve, em 2018, no Sudeste, quase dois terços dos votos válidos em segundo turno. Hoje, ele está com 41% dos votos válidos, em primeiro turno. Em segundo turno vai crescer um pouquinho, mas também não vai crescer demais. Ou seja, ele tem que, do ponto de vista da campanha do Bolsonaro, talvez o maior desafio, se ele olhar aqui nem para o Haddad, ele conseguiu estreitar muito essa diferença lá em 2018, ele precisa crescer na região Sudeste. Seja pelo volume, seja porque foi onde ele teve o seu melhor desempenho. E para o Bolsonaro, que hoje tem uma rejeição alta, como é que é a decisão do eleitor? O eleitor olha para o governo, olha para a situação da economia, a economia está melhor, mas a gente vê que a percepção parou de melhorar. Vários dados da pesquisa mostram isso. Então, está melhor do que estava há dois meses, mas já não tem um crescente otimismo. Então, a pessoa olha para o governo e fala, bom, o governo melhorou, mas também parou de melhorar. A avaliação está mais ou menos estável já há algumas semanas. O terceiro momento do eleitor é a decisão de voto. Bom, a gente está falando quase de um plebiscito, onde o eleitor médio está olhando e falando, bom, eu vou votar de novo no Bolsonaro porque está tudo bem, ou as coisas estão caminhando para ficar boas, ou não, eu vou trocar de presidente porque as coisas não estão indo bem. É esse o raciocínio que o eleitor médio está fazendo. E hoje, por conta dessa rejeição ao Bolsonaro, tem mais gente achando que é melhor trocar, enfim. Embora haja uma percepção de que a economia, nas últimas semanas, melhorou de alguma maneira. A gente tem dois meses de deflação, etc. Mas isso não tem sido suficiente para uma inversão do jogo. Então, o Bolsonaro vai precisar ampliar essa diferença no Sudeste. Eu acho que a eleição tende a se decidir ali. E aí a gente tem que olhar para as campanhas estaduais. A gente tem no Rio de Janeiro, olhando para os candidatos estaduais, o Bolsonaro está em vantagem, o Cláudio Castro tem liderado as pesquisas, está mais forte que o Freixo, e isso pode mexer ali com as ondas nessa reta final. A gente precisa observar para esse fenômeno também, porque tem uma parte dos eleitores que, nas últimas semanas, decide o que fazer ou muda de opinião, etc. Então, o Bolsonaro tem um candidato que hoje está mais forte nas pesquisas, no Rio de Janeiro. E em Minas, é um caso curioso, porque Minas, o Zema, que não é apoiado diretamente por Bolsonaro, mas é muito mais, em termos de eleitor, é muito mais identificado, é um eleitor mais parecido com o eleitor do Bolsonaro. O Zema tem liderado com folga, embora nas últimas pesquisas o Calil tenha apresentado um crescimento, mas o Lula é quem tem, com alguma folga ainda, liderado as intenções de voto em Minas. O Bolsonaro tem crescido em Minas, mas o Lula ainda mantém à frente. E em São Paulo, onde a gente tem um adagio ali estável, em algumas pesquisas até caindo, porque ele tinha um recall muito forte e disputava com dois candidatos que ainda eram muito desconhecidos, o hoje governador Rodrigo Garcia e o ex-ministro Tarcísio. Agora, o Tarcísio vem apresentando um crescimento grande, impulsionado pelo Bolsonaro, aí um pouco o dilema de Tostiles, um empurra o outro e o outro empurra o um, isso tem acontecido, e aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer em São Paulo. O Bolsonaro ainda tem uma rejeição muito alta na capital e na região metropolitana, e no interior é onde ele vem crescendo com mais força. Então, o Sudeste vai ser muito decisivo, é ele que está desequilibrando o jogo em comparação ao desempenho eleitoral que o Bolsonaro teve há quatro anos. E eu lembro que em São Paulo, acho que ele ganhou com 68%, não é isso, o Marcelo no segundo turno, o Bolsonaro, não sei se você tem os números fáceis aí na sua tela. Eu não tenho o número aqui de cabeça, mas foi algo assim, no Sudeste ele teve 65% e em São Paulo foi um pouco mais. Em Minas Gerais seria interessante saber também quanto ele teve, a gente pode procurar aqui nesse ínterim, para saber o quanto ele teve de vantagem em Minas também, porque o PT não ganha em São Paulo desde 2002, eu acho, eu vi esse número outro dia, esse dado outro dia. Então, é possível ganhar sem ter São Paulo, perdendo em São Paulo, mas aí provavelmente você precisa ter Minas, porque foi isso que aconteceu com a Dilma em 2014, ela perdeu em São Paulo, o Murilo deve lembrar disso, acho que uma margem imensa em relação ao Aécio, o Aécio ganhou com uma vantagem em São Paulo, acho que 7 milhões, 7 milhões e meio de votos, mas o que aconteceu, a Dilma ganhou em Minas, berço eleitoral do Aécio, acabou se descuidando da casa dele, e isso que garantiu a reeleição dela em 2014, que acho que foi com uma margem apertar também, 3 milhões, 3 milhões e meio de votos, algo assim. Murilo, se você quiser complementar, pode complementar. E outra coisa também, eu queria saber, na terceira via, a gente não falou da terceira via, a Simone e o Ciro, até tinham se animado um pouquinho nas últimas pesquisas, porque indicavam crescimento, nessa rodada da FSB, cada um oscila um ponto positivamente, o Ciro vai de 8 para 9, a Simone vai de 6 para 7, a indicação de apoio, tem alguma indicação de apoio, Murilo, na sua opinião, para o segundo turno, da Simone, o Ciro e o PT, acho que nunca tiveram tão mal, quer dizer, os dois têm protagonizado acusações mútuas, eu imagino que será difícil o Ciro anunciar um voto em Lula, ele já disse que não fará, aliás, em segundo turno, como é que você vê o papel, a participação desses outros dois políticos, que serão apoios importantes, cobiçados, certamente, na segunda rodada? Amanda, eu não vejo aí uma relevância muito grande na declaração de voto do candidato derrotado, eu não acho, não existe no Brasil essa liderança política, talvez o Lula, se o Lula fosse derrotado, por exemplo, ele poderia ter uma influência decisiva no seu eleitorado em favor de algum candidato, o próprio Bolsonaro também, agora, eu não acho que Simone nem Ciro tenham condição de mover blocos significativos de voto contra um desejo do seu eleitorado, ou seja, eu não vejo uma adesão a eles que seja inquestionável. Então, o fato é o seguinte, eu acho que a maior parte, como o próprio Marcelo disse, três por um dos eleitores do Ciro devem ir para o Lula, e uma boa parte do eleitorado da Simone também deve ir para o Lula. No caso da Simone, é provável que PSDB e MDB se posicionem a favor do Lula no segundo turno, pode ser que isso ocorra. Inclusive, esse movimento é entendido na equipe do Lula como um movimento crítico para segurar, vamos dizer, a vitória, ou seja, trazer ali o pessoal do centro político brasileiro para o seu lado e ali consolidar um favoritismo. Agora, é difícil também, é difícil, porque, como eu disse, sendo uma eleição de rejeição e os ataques que vão acontecer na propaganda eleitoral serão muito fortes, então não é garantido que essas adesões sejam automáticas em relação a um ou a outro. Acho que é uma eleição que vai, talvez, impor uma reflexão grande por parte do eleitor a fim de tomar a sua decisão. Agora, evidentemente que a chamada terceira via hoje tende, na sua maioria, a apoiar o Lula, mas é um jogo a ser jogado ainda. Amando. Marcelo, eu lembro que você falou aqui em outras rodadas das quais a gente participou, que era muito importante ficar de olho na avaliação do governo, porque essa transferência do voto, essa decisão de voto, ela passava por algumas etapas. Então, passava por uma percepção de melhora na economia, e talvez uma segunda etapa fosse a melhora na avaliação do governo, a avaliação positiva, e, em seguida, a decisão, a convicção de votar ou não no incumbente, no caso, o presidente Bolsonaro. O que vem acontecendo com essa avaliação de governo? Ela tem mudado substancialmente? Ela tende a favorecer Bolsonaro nessas últimas semanas? Então, Amanda, essa é uma variável superiça em reeleição. E aí, eu vou até voltar aqui para as duas últimas reeleições, a reeleição do Lula em 2006 e a reeleição da Dilma em 2014. Os dois melhoraram sensivelmente as suas taxas de avaliação ao longo da campanha. Vamos lembrar que, em 2006, o Lula tinha saído do escândalo do Minha Salão, que foi no final, ali, em segundo semestre de 2005, onde foi a primeira vez que, a única vez, na verdade, durante os oito anos de governo Lula, que ele teve mais avaliação negativa do que positiva. Há dois meses da campanha, ele tinha 38% de ótimo e bom, 40% de regular e 21% de ruim e péssimo. A essa altura do campeonato, agora, três semanas antes da eleição, ele já tinha subido o ótimo e bom dele em 10 pontos, de 38 para 48. Ainda chegou a 53 nas vésperas ali do primeiro turno. Ou seja, ele cresceu 15 pontos percentuais em dois meses, a sua avaliação positiva de governo. E nem assim conseguiu ganhar em primeiro turno. A Dilma aconteceu um fenômeno parecido. Ela tinha dois meses da eleição, 33% de ótimo e bom, 38% de regular e 26% de ruim e péssimo. Ela subiu, e a essa altura do campeonato, a três semanas da eleição, ela já tinha 39% de ótimo e bom, tinha crescido seis pontos, e ainda foi eleita ali com 42%. Ou seja, ela cresceu nove pontos percentuais em dois meses. Aí vamos olhar, vamos cortar aqui e olhar para o Bolsonaro. O que aconteceu? Vamos voltar em 2020. O Bolsonaro teve o pior momento dele durante a pandemia de Covid, em termos de avaliação de governo. Ele chegou a ter ali um ruim e péssimo na casa de 60% e um ótimo e bom que nunca foi inferior a 19%. Esses 19% já nos diziam muita coisa. Ele tem um eleitor que, no pior momento, 3 mil, 4 mil mortes por dia, dois de cada dez pessoas avaliavam o governo como ótimo e bom. Ele tinha um potencial muito sólido ali. Vamos lembrar que o próprio Temer, por exemplo, após as denúncias que recaíram sobre o governo dele, ele chegou a ter 6%, 7% de ruim e péssimo. O Bolsonaro, longe disso, nunca abaixou desse patamar de 19%. Agora, o que vem acontecendo com o Bolsonaro na aprovação de governo? Ele foi melhorando. Ele saiu dos 60% lá na pandemia, em março ele já tinha 53%, depois, no final de julho, ele tinha 47% de ruim e péssimo, veio a PEC, veio a redução dos combustíveis, baixou para 44%, e de lá para cá o ponteiro parou de mexer. Ou seja, já são cinco semanas em que a avaliação de governo está estagnada. E isso, para ele, é muito ruim. Você não vê o fenômeno que eu falei atrás ali, do que aconteceu na reeleição do Lula, da Dilma em 2006 e da Dilma em 2014. A mesma coisa com a taxa de aprovação. E a aprovação é aquela escala binária, você aprova ou desaprova, forma como o Bolsonaro governa. E essa é uma avaliação que vai conversar muito com a taxa de reprovação ao candidato. Ele tem hoje uma desaprovação de 56%, que é exatamente a sua taxa de rejeição como candidato do Jair Bolsonaro. E ele tem 38% de aprovação e mais 1% de nem aprova nem desaprova. É aquele eleitor ali que não está animado para dizer que desaprova, mas também tem talvez alguma simpatia e fica um pouco em cima do muro. 38 mais 3 dá 41%, que é exatamente o potencial de voto que o Bolsonaro tem. 41% dos eleitores admitem que poderiam votar nele. Então, qual é o problema de Bolsonaro? Ele, há três semanas da eleição, parou de assistir a uma melhora na sua avaliação de governo. Os efeitos ali da PEC e da redução dos combustíveis, do controle da inflação, a maioria desse efeito já aconteceu. E ele está num patamar muito pior do que estavam Lula e Dilma nas suas reeleições. Ele tem na casa de 44% de ruim e péssimo, quando a essa altura do campeonato Lula tinha 18% em 2006, e a Dilma tinha 24% em 2014. É daí que vem a grande dificuldade. Ele não tem uma massa muito grande de eleitores que dizem que o governo é regular, o famoso governo é mais ou menos, mas eu vou tomar minha decisão aqui, então, vendo para o futuro. Não, ele tem um nível de criticidade muito maior, 44%, e ele não tem conseguido reduzir isso. Isso é o que vem criando dificuldade para ele de chegar nesse terceiro passo. As pessoas perceberam alguma melhora na economia, elas já perceberam uma melhora do governo, mas não na velocidade que ele precisava, e ele não está conseguindo conquistar novos eleitores na velocidade que ele precisaria. E só para não te deixar sem resposta sobre a questão da votação em São Paulo e em Minas Gerais no segundo turno de 18, você tem razão, o Bolsonaro teve 68% dos votos válidos em São Paulo, no estado de São Paulo, e em Minas Gerais ele teve 58%, ou seja, ele ganhou de lavada ali em Minas Gerais, o que não está acontecendo hoje. E aí o Murilo sabe disso, há vários estudos, o eleitorado de Minas Gerais, a gente acho que já falou disso aqui outras vezes, é um eleitorado meio homogêneo, que representa um pouco as características sociodemográficas do eleitorado brasileiro. E aí é só uma... Essa eleição é uma eleição que a gente já sabe que ela vai romper algum paradigma eleitoral, porque a gente nunca teve um presidente que disputou a reeleição e não ganhou. Todos os três que disputaram a reeleição, Fernando Henrique, Lula e Dilma, conseguiram se reeleger. E ao mesmo tempo a gente nunca teve uma virada, o candidato estar atrás e chegar na frente. Um dos dois paradigmas vai ser quebrado. E passa muito por Minas Gerais, onde o Bolsonaro hoje tem essa desvantagem, e também mais um paradigma que pode ou não ser quebrado, um vitorioso nas eleições presidenciais nacionalmente falando, nunca perdeu em Minas Gerais. Vamos ver o que vai acontecer agora nessa eleição de 22. Nossa, muitas coisas para ficarmos atentos. Murilo, eu sei que você precisa sair, então vamos encaminhar para o seu último comentário. Vou deixar livre para você, enfim, tecer aí suas últimas observações sobre o pleito, o que você acha que deve dar o tom nessas semanas finais do primeiro turno, do segundo turno, como um observador político mesmo, experiente, o que você ressaltaria, deixaria de mensagem final aqui na nossa live de hoje? Bom, a gente tem que observar aí se ainda teremos um efeito forte do Auxílio Brasil, porque é importante, junto a esse eleitorado, ser DIE, principalmente DIE, o efeito da economia, das boas notícias da economia junto ao eleitorado, já que a economia aparece como o tema mais importante, e o fato de observarmos aí como funciona essa subida de Bolsonaro no Sudeste. Já temos informações de que em Minas a diferença entre ele e Lula já é menor, há quem diga que já houve até uma virada, dependendo da medição, então é um tema que a gente deve olhar com atenção. Aparentemente, tudo que aconteceu no 7 de setembro não resultou num impulso imediato a Bolsonaro, mas o efeito pode ter ainda não acabado, ou seja, pode ser que a gente não tenha capturado ainda a intensidade de toda essa mobilização que ocorreu em 7 de setembro. A gente começou, aliás, falando nisso, e eu estou terminando falando de novo nesse assunto, porque acho que é possível que ainda tenha algum tipo de reflexo. Mas é uma eleição para o segundo turno, e como eu disse, vai ser uma eleição onde cada um vai tentar, por conta da característica central de ser uma eleição de rejeição, desgastar o outro candidato. E nesse sentido, nós vamos ver, e espero que não descambe para a violência, como você disse, acho que não, acho que a violência não predominará, teremos uma eleição, não digo totalmente tranquila, mas razoavelmente tranquila, e espero que a democracia prevaleça no final das contas. Mas a gente ainda vai estar aqui de novo, Amanda e Marcelo, comentando tudo que vai acontecer. Estaremos com certeza, Deus te ouça, Murilo. E eu acho que temos que ficar atentos também ao erro do adversário, porque qualquer erro do adversário vai ser contabilizado como um ponto de vitória para o outro. Então, eu fico imaginando, por exemplo, no segundo turno, um debate, que acho que fatalmente vai acontecer, pelo menos um, entre Lula e Bolsonaro. Isso sim seria amplamente explorado nas redes sociais. Um ainda vai ter que provocar o outro e contar com o erro do outro. E olha, esses dois são pródigos em cometer erros, eu vou te contar, viu? Exato. Está difícil essa tabelinha. Talvez, Amanda, esse debate aí, Lula e Bolsonaro no segundo turno, seja histórico, tal qual foi o debate do Kennedy com Nixon no início dos anos 60 e que definiu as eleições naquela época, lá nos Estados Unidos. Então, talvez, esse é um ponto central, você até falando, me lembrou aqueles jogos de futebol que fica zero a zero o tempo todo, e aí alguém comete o erro, né? E esse erro pode ser fatal num processo eleitoral tão delicado como o nosso. E com essa repercussão das redes sociais, né? Quer dizer, passa a ser incontrolável, não dá nem o alcance instantâneo, imediato. Muito obrigada, Marcelo, Murilo, pela participação pela companhia de hoje. Espero revê-los em breve para uma nova rodada de análise da pesquisa BTGFSB. A todos vocês também que nos acompanharam, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, tenha uma ótima semana e a gente se vê na outra segunda-feira. Tchau, até lá!